O livro de Lucas no capítulo 10, versículo 27 nos diz, respondeu-lhe ele, amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todas as tuas forças e de todo teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. O que é mais importante para você neste momento? Não sabe responder? Pensa assim, a sua casa está pegando fogo. Muito rápido. E você só pode salvar uma coisa. O que você vai salvar primeiro? Eu vou te dar dois segundos para pensar. E aí? O que veio primeiro à sua mente? Vou salvar o meu carro? Minhas joias? Meu dinheiro que está lá no cofre? Ou você pensa assim, vou salvar o meu filho? A minha esposa? Pois é, nos surpreendemos com o que vem à nossa mente quando somos obrigados a escolher uma única coisa para salvar. Mas saiba que quando Deus enviou Jesus, ele não hesitou em enviá-lo para morrer na cruz em seu lugar, para lavar os seus pecados. Sabe por quê? Porque o que ele fez foi por amor. Um amor que excede todo o nosso entendimento. Um amor incondicional, sobrenatural, maior do que tudo que os seus olhos podem imaginar. Arruma um tempinho na sua agenda anotada. Olhe para o céu e fale para Deus assim. Pai querido, me perdoa por ser tão egoísta. Me perdoa por pensar só em mim e não me lembrar do sacrifício que o Senhor fez pela minha vida. Não me lembrar que o Senhor tem cuidado de mim todos os dias. O Senhor tem cuidado de mim a todo momento, a todo tempo. O Senhor tem aberto portas para que eu possa trabalhar, para que a minha família esteja bem. O Senhor tem cuidado dos meus filhos. O Senhor tem cuidado da minha casa. O Senhor tem cuidado da minha família. O Senhor tem me dado saúde. Moro numa cidade onde eu tenho água potável, onde eu tenho comida à disposição, alimentos dos mais variados possíveis. Obrigado porque eu tenho uma cama ou um teto aonde eu posso me abrigar. Obrigado porque eu tenho roupa para me vestir. Se alguém na minha casa ficar doente, obrigado porque eu posso comprar um medicamento para poder nos tratarmos. Obrigado por não faltar o necessário na minha casa. Obrigado por viver num lugar onde não há guerras. Onde eu posso dormir em paz que não vou sentir uma bomba explodindo sobre a minha cabeça. Obrigado porque eu vivo num lugar onde eu posso ver os meus filhos brincarem na rua. Onde eu posso ver a minha esposa indo, trabalhado e voltando e não sendo assaltada no meio do caminho. Obrigado, obrigado, obrigado por tantas coisas, meu Deus, que eu já nem sei mais quantas coisas. Eu ainda preciso agradecer e eu não tenho te agradecido. Me perdoa por ser egoísta. Me perdoa por pensar só em mim. Me perdoa por não me lembrar que 24 horas o Senhor tem cuidado de mim, da minha casa, da minha família. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar nada. Ah, Pai amado, enche o meu coração da gratidão de estar sempre diante de Ti e me lembrando de que eu não seria nada se o Senhor não estivesse cuidando de mim. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por me proteger, por me livrar de todo o mal. E em nome de Jesus, Pai, não permita mais que eu seja egoísta. Que eu possa me lembrar dos Teus atos sobre a minha vida todos os dias, a cada segundo. E ser grato, grato sempre. Porque eu sei que o Senhor tem feito o impossível para que eu possa ter uma vida abençoada. Por isso, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida em Tuas mãos. A vida da minha família em Tuas mãos. E eu lhe peço que Tu abençoes para que eu continue tendo em mente que o Senhor é a coisa mais importante da minha vida. Que eu devo amá-lo acima de tudo, servi-lo acima de tudo. Mas que devo também amar o meu próximo para ser bênção na vida de outras pessoas. Tudo aquilo que eu puder ajudar o meu próximo, meu Pai, dá-me condição de fazer. Para que outras pessoas também possam ser felizes, possam Te conhecer, possam ter uma vida transformada pelo Teu poder. Eu Te louvo, Pai, e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E aí, meu amado, você mudou de ideia sobre o que vai salvar agora? Coloque Deus acima de todas as coisas em sua vida e ame ao próximo. Seja bênção na vida de outras pessoas e pode ter certeza de que o que você precisar, Ele fará. Graça e paz e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E aí, meu amado, já estou torcendo a sua vida de Deus. E aí, meu amado, você está me deixando está Londra. E aí, isso é uma casa e escolhida. E aí, meus amados, você tem que entender, me descer, ó... Se referência para você!